Ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, foi secretário de Estado da Habitação 1992-1993. Quatro vezes deputado estadual, três vezes deputado federal, agora licenciado. Foi autor do anteprojeto da Constituição Estadual de 1989, relator da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Projeto de Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Também autor do Projeto de Lei para a Política Nacional de Erradicação da Fome e da Promoção da Função Social dos Alimentos e da Lei de Apoio ao Cooperativismo. Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez Arnaldo Jardim, que é secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Vamos falar sobre os 50 anos da CATE, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e outros assuntos da pasta. Comigo na bancada, os deputados Davi Zaya, do PPS, Marco Vignoli, do PSDB e Pedro Cacá, do Podemos. Muito obrigado pela participação, pela presença dos senhores na bancada. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez, secretário. Muito bem-vindo a esta arena. Com alegria, Jorge, poder estar aqui mais uma vez. A vocês que nos acompanham pela TV Assembleia. O privilégio de ver aqui uma bancada desta qualidade. Muito obrigado, deputado Davi Zaya, deputado Marco Vignoli. Muito obrigado, Pedro Cacá, por estarmos juntos aqui. Estou me sentindo aí realmente uma pessoa que tem aqui uma grande oportunidade. Eu, que tenho tanto carinho aqui pela Assembleia, poder vir aqui e fazer desde já agradecimentos. Viu, Jorge? Me permita. Primeiro, ao deputado Davi Zaya, que liderou sempre aqui uma frente importante, que era uma frente de apoio à extensão rural. E o que nós vamos tratar hoje aqui, a CATE, é o órgão responsável pela extensão rural. Ao deputado Marco Vignoli, que acompanhou de tantas jornadas, tem nos acompanhado aí, discutindo na região onde ele lidera e, de uma forma geral, teses da agricultura. Tivemos recentemente, o deputado Davi também estava, nesta semana, na semana da citricultura. Então, nós tivemos aí, recentemente, lá em Corderopes, na semana da citricultura. E o Pedro Cacá, que agora, mais recente aqui na Assembleia, mas é uma pessoa muito ligada ao setor de abastecimento. Portanto, um profundo conhecedor desse setor de abastecimento também. Uma alegria, Jorge, poder prestar contas aqui e festejar com todos 50 anos dessa instituição orgulho de São Paulo, que é a CATE. O que é CATE? Primeiro o nome, porque é o nome CATE, é bom de guardar, mas Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é o órgão que, dentro da secretaria, dentro da estrutura do governo, tem a responsabilidade de dar assistência técnica, de dar informações, dar divulgação aos fatos que a secretaria pesquisa, identifica como tendência, sempre para o nosso produtor rural de São Paulo. Faltou dizer, secretário, em participação previamente gravada, a deputada Célia Leão, do PSDB, que também vai participar desta arena. Mas quem é essa jovem senhora de 50 anos? Qual é a capilaridade da CATE no Estado? Como ela trabalha, como ela alcança o pequeno produtor, principalmente? Olha, a CATE tem uma sede, uma coordenadoria que funciona lá em Campinas, porque Campinas meio foi a porta de entrada para o interiorzão, né? Quando nós começamos aqui em São Paulo, a agricultura moderna, no começo do século passado, a ter o dinamismo era ali por Campinas que as coisas nasciam. Então, lá, nós temos desde a CATE, como nós temos uma outra instituição que completa esse ano, e espero um dia podermos voltar aqui para falar dela, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que completa o IAC 130 anos esse ano, está certo? E lá, a CATE, sediada em Campinas, hoje compreende 594 casas da agricultura, como está hoje todo o interior sabe disso, distribuída em todo o Estado, e são 40 escritórios regionais. Além disso, dentro da estrutura da CATE, nós temos também o Departamento de Sementes e Mudas, e nós temos 21 núcleos de produção de sementes e mudas em todo o interior do Estado, que produzem sementes e mudas, está certo? Destinados ao nosso pequeno produtor, ao agricultor familiar também. Então, essa é a estrutura da CATE de assessoria ao nosso produtor rural. Deputado Avizai, a sua primeira intervenção, seja muito bem-vindo a essa arena. Arnaldo, prazer, secretário Arnaldo, deputado, e os que nos acompanham aqui também. A pujança da agricultura paulista é hoje reconhecida. O Estado de São Paulo, campeão de produção de laranja, cana, borracha, que muitas vezes a maioria das pessoas até se assustam quando a gente fala isso, muito forte na fruticultura, e a CATE tem toda uma relação com isso. E o seu papel da extensão rural, fazer chegar essas novas tecnologias também no pequeno produtor. O efeito disso, o papel que a CATE tem atuado nessa área, como é que vocês têm avaliado isso, a secretaria entende o efeito disso, para que o agronegócio e o pequeno produtor aqui do Estado de São Paulo se mantém em linha com essa pujança da agricultura? O deputado Davi é um conhecedor profundo, ele está tendo delicadeira de perguntar para mim, mas ele responderia muito bem isso tudo, porque ele milita, é defensor, tem levado ideias, tem levado propostas. Quero fazer publicamente um agradecimento à Assembleia Legislativa, mas destacar o papel que o deputado Davi Zaya teve. Quando nós tivemos um debate anterior aqui, porque nós temos uma destinação a um dos programas, e eu vou responder a questão da CATE, só chegando na sua resposta, deputado Davi, que é a CATE, uma das responsabilidades é levar as linhas do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Setor Agropecuário de São Paulo, de apoio ao programa, à produção agropecuária de São Paulo. O governador, para constituir um grande fundo de previdência do Estado, fez uma mudança. Os royalties, deputado Cacá, que viam, vocês não estavam aqui ainda na Assembleia, que vinham aqui para o governo de São Paulo e que vieram agora em uma maior dimensão, royalties a partir da exploração da Bacia de Santos, do petróleo, começou a crescer. O governador deu uma destinação, já cuidar da previdência, até para que a previdência não significasse esse grande problema. que nós temos o país, do pré-sal. Um milhão de barris por dia. Então, já está um dinheiro, isso está garantindo a questão da previdência. Mas, o deputado Davi Zaya fez com que uma parcela desse recurso se mantivesse por FEAP. E isso foi proposto, todos os partidos apoiaram aqui na Assembleia, e nós tivemos essa votação. Então, manteve-se a destinação, mas fez isso. E são contribuições como essas que a Assembleia foi, ao longo do tempo, convivendo com essa tese. E a pergunta do deputado é muito apropriada, quer dizer, para o pequeno produtor. Eu usei essa expressão, vocês mencionaram, agricultura familiar. Tem gente que olha a agricultura de São Paulo, não conhece como os deputados aqui conhecem, muitas vezes as pessoas do grande centro urbano. Pensa o seguinte, a agricultura de São Paulo são grandes propriedades. Só o mar de cana, é o mar de cana, que anda na estrada, né? Então, vamos primeiro esclarecer algumas questões sobre isso. Quantas unidades produtivas, unidades de produção agropecuária, existem em São Paulo? 330 mil. É bastante unidade, tá certo? Dessas 330 mil, quantas são menor que quatro módulos? Nós consideramos pequena propriedade quando é menor que quatro módulos rurais, tá certo? 86%. Muitos não sabem disso. Então, a maioria, 86%, dessas unidades produtoras, são menores, tá certo? Que quatro módulos, né? Então, justifica essa necessidade de fazer. A CATE, deputado, tem tudo a ver com a história da agricultura de São Paulo, né? Quando nós temos aí todos os ciclos que se passou nesse período recente em São Paulo, desde o período anterior do café, que ainda não era formalmente a CATE, mas já era um serviço de extensão rural, até as todas, a dinamicidade que se teve. Então, hoje foi mencionado aqui, olericultura, fruticultura, nós temos a pecuária de leite. Nós tivemos agora uma rodada, seis grandes reuniões regionais, organizadas aí muito pelo empenho da CATE, que nos permitiram disseminar a psicultura. Então, a história da CATE tem tudo a ver com isso. Vamos pensar um pouco para o futuro, porque eu acho que vale a pena não só olhar o passado. Quando nós tínhamos um momento anterior, assistência técnica, assistência rural, era muitas vezes a pessoa pegar o técnico e ir lá numa propriedade muito distante, que tinha pouco contato, tá certo? E fazer lá com que uma informação fosse levada, uma novidade pudesse chegar. Esse papel ainda existe, mas atualmente isso está mudando muito. Hoje, qual é o grande programa que a CATE faz? É um programa chamado Microbacias, e todos os deputados aqui já acompanharam dele. Microbacias 2. Nós estamos atendendo por esse programa 300 associações e cooperativas no estado de São Paulo. Então, nós estamos transformando aquela assistência que era individual, pessoal, tá certo? Muitas vezes por uma aglutinação, em termos de fortalecer associações, fortalecer cooperativas, para que isso se faça de uma forma mais coletiva. E cooperativismo é o assunto aqui. Hoje você tem outros instrumentos para fazer isso. Cooperativismo é o assunto. Você tem jeito de fazer por comunicação da internet, você faz muitos dias de campo. Então, isso tem dado um novo perfil a essa assistência técnica tão importante, a extensão rural em São Paulo. Deputado Marco Vinholi, muito bem-vindo a esta arena mais uma vez. O prazer é meu, Jorge. Está aqui na presença do nosso secretário Arnaldo Jardim. Eu costumo falar que o Arnaldo vai ficar nos quadros dos importantes secretários de agricultura no estado de São Paulo. Vai ficar marcado. Um período importante da agricultura paulista, em que vem carregando nas costas o nosso país, celeiro do mundo, pomar do mundo, grande referência do nosso país, agricultura do estado de São Paulo, e que vem recebendo, através do governo do estado de São Paulo, no trabalho do Arnaldo, toda assistência, todo acompanhamento, toda orientação, para que isso seja feito da forma que nós queremos. Distribuindo renda e incentivando aquelas iniciativas como cooperativismo. O deputado Davi Zaya é presidente da frente do cooperativismo, grande professor, e eu aqui, e o nosso querido Pedro Cacá, aprendendo um pouco mais com vocês, né, Pedro? Com certeza. Mas, seguindo os passos. Nós sabemos aí da importância dos 50 anos da CATE, aonde a gente vai nesse estado, as casas de agricultura, me parece que são mais de 300 CATEs. Casas de agricultura são 594. 594 casas de agricultura e a CATE presente no estado inteiro, através do programa Microbacias 2. Aonde você vai no estado, tem lá uma associação, tem lá uma entidade, gerando renda, distribuindo, através desse programa. Então, ao cumprimentá-lo, secretário Norte Jardim, eu te peço que pudesse passar para o nosso telespectador como tem funcionado a questão do Microbacias 2, os eixos que tem atingido e de que forma tem melhorado, incentivado aí o cooperativismo no estado de São Paulo. Eu vou tomar uma liberdade aqui. O Jorge me conhece. Aqui nós estamos tendo o privilégio, como vocês estão em casa aí, de termos uma conversa de amigos, de estar todos meio empurrando na mesma direção. É o otimismo, é acreditar na agricultura, é ter, nesse país que muitas vezes temos notícias de desalento, nós vermos aonde as coisas fazem a diferença. Então, o deputado Marco Vinholi, jovem, talentoso, me faz uma pergunta, eu vou responder uma pergunta para ele. Conta para todos como é que foi lá em Europeias, Marco Vinholi. Foi fantástico. Foi lembrando desse episódio que eu fiz a pergunta. Lá em Europeias, nós temos lá uma pequena associação de produtores de limão, em que, de forma muito importante, tem elevado o município de Europeias com a produção através do cooperativismo. Estivemos juntos lá, secretário Arnaldo Jardim, inaugurando a sede dessa associação. Uma associação de gente muito simples, de gente que tem muito esse perfil do agricultor paulista, que tem lá aquele pedacinho de terra dele, que a família trabalha junto, o pessoal acorda cedo, vai cuidar ali do limão deles, e que produzem, através do trabalho do Microbacias, agora uma possibilidade de melhora na geração de renda, de emprego, que tem feito toda a diferença na nossa região. Antes de chegarmos de Europeias, que cidade que nós fomos antes de entregar o equipamento da piscicultura, deputado Marco Vinholi? Nós estivemos em Itajubi, também um grande instrumento, através do trabalho do Microbacias, e lá a geração de renda, através do frigorífico de peixe, né Arnaldo? Então, ali uma vocação nova para a cidade, uma cidade muito forte na agricultura, né Arnaldo? E que pôde, através dos programas, ter elevado isso. A gente poderia aqui falar, mas tantas cidades, né? É verdade. Como o Novo Horizonte, como Itapos, como Ibitinga, e tantas que recebem o Microbacias 2. E recebem através dos pequenos. É isso que é interessante. Focando sempre em melhorar a renda daquele elo mais fraco dentro da agricultura. Aquele que produz e que, através do trabalho próprio, de acordar cedo, faz com que o nosso Estado seja a força que é. Vocês viram que eu não preciso responder, né? Exemplos como esse vazem mais do que qualquer outro fato. Eu estou contente, porque o governador Alckmin tem um carinho muito grande por esse programa. Deu a ele prioridade. Ele é hoje o carro-chefe da CATE. Nós estamos aqui comemorando 50 anos da CATE. Um trabalho extraordinariamente bem feito. De funcionários que hoje se constituem a CATE, que são funcionários apaixonados pelo que fazem. Ah, Arnaldo, e tem poucos funcionários? Nós precisaríamos ter mais. Vocês sabem que todos os setores do governo precisariam ter mais. A CATE precisaria. E o governador até, num caso excepcional, porque está enxugando o Estado, ele autorizou um programa agora, que é um primeiro passo. Nós vamos fazer concurso público com a Secretaria da Agricultura. Então, algo inédito que eu estou tendo o privilégio de anunciar aqui. E alguns desses cargos irão para complementar a CATE. Um passo ainda, precisaremos de dar outros, mas que tem a ver com esse nome. Funcionários que, muitas vezes, não têm a remuneração que mereceriam. Está certo? Uma valorização que seria necessária. Mas que fazem com absoluta paixão o seu trabalho. Os nossos funcionários da CATE, a quem eu aproveito para fazer a homenagem, que são determinantes. Para isso que os deputados anseiam, para isso que nós sonhamos, para aquilo que o governador deseja, os funcionários é que têm dado conta disso. Deputado Pedro Cacá, sua primeira intervenção, seja muito bem-vindo. Nós que falamos recentemente aqui em programa da TV Assembleia SP sobre a pujança do agronegócio paulista e o reflexo disso na geração de emprego e renda localmente, não é, deputado? Bem-vindo. Obrigado, Jorge. Hoje eu sinto muito feliz e contente estar aqui diante de um grande homem público, secretário, Arnaldo Jardim, da qual eu tenho um grande apreço. E feliz também estar aqui com os colegas já mais experientes, não estou chamando ninguém de velho, mais vivido, né? O Davi Zaya, com quem tenho aprendido bastante, o Marco Vignoli, tão jovem, mas carrega um conhecimento. Hoje, inclusive, na CPI da Cetricultura, demonstrou um conhecimento profundo da causa, tudo em prol, sobretudo do pequeno e o médio produtor. Um país como o Brasil só poderia ser grande porque nós temos aqui uma riqueza que Deus nos abençoou. Mas, sobretudo, acho importante, nesses 50 anos de Cate, valorizar o quê? Essa capacidade de planejamento, de organização, principalmente defendendo essa pequena agricultura familiar, o pequeno produtor, que são importantes no processo, na cadeia produtiva do agronegócio. E aí, eu queria fazer uma pergunta ao secretário, né? Sabemos que São Paulo é a ponta de muitas coisas. E o produtor, quando produz, principalmente o pequeno, como é que ele coloca o seu produto final, né? Para que aquilo se transforme na receita. A Cate, nesse papel, o que é que tem feito e o que pretende fazer, principalmente valorizando o processo final da produção agrícola? Muito obrigado, deputado Pedro Cacá. Eu destaquei a sua preocupação já com o setor de abastecimento e a sua pergunta reforça isso. Aponta ali no consumidor e a possibilidade do produtor chegar e agregar valor. Primeiro, o conceito do micro bacia é exatamente esse. Porque uma coisa é quando o produtor pega o seu café, para citar um produto talvez o mais antigo da agricultura, dessa fase moderna, mais organizada, como nós temos, não extrativista de séculos passados, e ele vende em coco o café. Ele tem que vender logo, porque ele não foi processado. Então você apanha o café e tem que vender de uma forma. Se ele pega, recolhe esse café e ele faz um processamento disso, um primeiro beneficiamento, ele já pode ter um tempo maior. Se ele faz depois a torrefação do café, ele agrega valor melhor. Se além disso, ele pega e analisa esse café, e esse café pode ser um café especial, ele qualifica o café, ele certifica o café, isso agrega um valor maior ainda. Isso que eu estou contando da cadeia do café, eu poderia mencionar, por exemplo, da pessoa que planta mandioca, pega mandioca e manda simplesmente para um distribuidor. A pessoa individual vende ali imediatamente para alguém que é um intermediário que passa. Se ela pega, recolhe essa mandioca, limpa, tira a casca, secciona mandioca, põe numa embalagem e fecha a vácuo, isso tem uma outra agregação de valor. Sabe quem fez isso com mandioca? E que hoje planta 100 hectares de mandioca? Quem fez isso foram os índios Terena, num município, ajudado pelo nosso programa Microbacias, da região de Bauru, que estão plantando hoje 100 hectares de mandioca, que estão processando a mandioca e estão agregando valor assim à sua produção. Então, o primeiro passo é vender o produto com um trabalho em cima dele, porque isso agrega mais valor. Segundo, vender de uma forma coletiva, porque também dá uma condição de barcanha. Você conhece muito o setor de supermercados, e você sabe que quando você tem um fornecedor, que ele te garante que ele vai te fornecer sempre, e com uma mesma qualidade, você se dispõe a fechar um contrato que você tenha firmeza. É diferente de um que aparece um dia, depois não aparece um dia, e você não tem certeza daquilo que ele te assegura da qualidade do produto. Então, fazer agregação de valor, vender coletivamente. Aliás, quando vende coletivamente, dá uma outra consequência. Pode comprar coletivamente, comprar o adubo, comprar o defensivo, e se ele compra de um em um, custa um tanto. Se dez compram juntos, esse valor cai e ganha escala também. Mas temos que ir adiante. E nós temos dentro da Secretaria, além da CATE, e trabalha junto com a CATE, a Codeago, que é um órgão que cuida da questão do abastecimento. Então, o que nós lançamos recentemente, eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo aí, quer seja para acessar o próprio site da CATE, que é cate.sp.gov.br, como acessar o nosso site também, que é agricultura.sp.gov.br. Uma das coisas que vai ter lá, Cacá, é que nós passamos a divulgar as compras públicas. Há uma norma, a Assembleia colaborou para isso, a Câmara Federal fez isso, que hoje, nas compras institucionais, que o governo do Estado, o governo federal, as prefeituras têm que fazer, você deve destinar prioritariamente 30% das compras para a compra oriunda de fornecimento feito pelo pequeno agricultor ou pelo agricultor familiar. Só que muitas vezes se anuncia essa intenção de comprar e não consegue se vender porque não tem agricultores que estão organizados ou que estão sabendo, está certo? O suficiente para oferecer. Então, muitas dessas chamadas têm dado vazio. Ou aconteceu outro caso, como foi uma organização criminosa que o governo de São Paulo identificou, a polícia prendeu aquele caso da merenda. Foi o governo de São Paulo que identificou aquilo, foi a polícia civil que prendeu, porque eram alguns caras que ficavam sabendo, iam comprar uma outra coisa, fingiam que era agricultor familiar para vender as coisas dentro da cota da agricultura familiar. Então, nós temos agora um site que todas as compras feitas pelo governo do estado, pelo governo federal, pelas prefeituras estão lá notificadas. Nós mandamos a comunicação para todos os cooperativos e depois também divulgamos o preço que foi praticado. Porque não tem outro caminho. Contra a corrupção e o mal feito, luz. Transparência. Então, se você divulga o resultado, o preço no dia seguinte, o sujeito fala, pera um pouquinho, mas aqui deu um preço tanto, por que não deu assim no outro município? Estabelece o comparativo e as pessoas vão averiguar antes que alguma coisa incorreta possa ser feita. Então, nós temos outro sistema. Então, organizar para vender, agregar valor, organizar para comunicar essas compras, são passos para poder fazer com que o produtor possa ter mais reconhecido o valor do seu trabalho. Deputado Davi Zaya, quer uma brevíssima pergunta que a gente precisa fechar e encerrar esse primeiro bloco para uma consideração também rápida? Olha, o secretário, uma grande preocupação nesse momento também que o país vive é a questão do meio ambiente. E muitas vezes as pessoas imaginam que tenha uma contradição nisso. Nós aprovamos toda uma legislação aqui para melhorar isso, o cadastro ambiental, o código florestal avançou, e eu sei que o senhor, na sua atuação na secretaria, botou a secretaria para ajudar os produtores a caminharem nesse sentido. E aproveitar que comemoramos recentemente também o Dia do Meio Ambiente, eu li um artigo de um professor aqui, é que hoje o Estado de São Paulo, os produtores rurais, são responsáveis já por manutenção e cuidados com áreas de proteção ambiental, áreas que já têm reflorestamento nativo, que seria quase maior do que a gente tem da reserva da Mata Atlântica. Então, o papel da secretaria nisso, da Cátia, que tem ajudado nisso, e a importância disso para a nossa agricultura aqui do Estado de São Paulo. Não é por uma resposta rápida, né? Sim, mas ele pode continuar também a resposta no próximo bloco. Mas, por favor, vamos começar. Eu estou achando que tem muita gente que vai achar que nós ensaiamos essa pergunta, David. Você que está em casa, por favor, não é verdade, da reserva, você pode até duvidar. Eu, quando estava vindo aqui para o programa, eu falei, nós temos publicações na Cátia, que eu queria convidar os deputados já têm, já acessam. Você que está em casa, acessar, porque tem coisas muito bacanas lá, dicas importantes. E eu peguei uma lá e falei, vou levar como exemplo. E olha o texto que eu trouxe aqui. Deixa eu mostrar para aquela câmera ali. Isso aí. Está certo? Boas práticas de conservação de solo e água. Está certo? Boas práticas. É uma das diferentes... Isso, isso. Aqui também? Aí, perfeito. Aí melhorou. Pronto. Boas práticas em conservação do solo e da água. Essa é uma das várias publicações. A Cátia está lá. Se vocês acionarem os deputados que estão aqui, ou nos mandar primeiro, nós faremos chegar publicações como essa, que são interessantes da Cátia. Você sabe, pode fazer o download. Quem for ao site da Cátia também pode baixar. A gente está colocando o site da Cátia. Cátia.sp.gov.br já está na tela, secretário. Isso mesmo. Muito obrigado. Aí, nossa equipe eficiente aí da direção. E, Davi, muito obrigado aí pela pergunta. É uma preocupação que o deputado Davi tem. Nós temos também. Nós, decisão do governador, aqui, olha. O Brasil, durante muito tempo, viu um polêmico. Agricultura versus meio ambiente. Preservação versus produção. E virou uma grande disputa isso. Vamos transformar essa energia numa energia de convergência. Sinergia. Vamos fazer uma sinergia para que isso possa significar alternativas. Hoje, em São Paulo, pelo quinto ano consecutivo, nós estamos ampliando a área de cobertura vegetal nativa. Isso, o deputado, se referiu ao deputado Davi Zay, é um artigo muito importante, publicado por um renomado cientista, chamado Evaristo Miranda, da Embrapa, que ele fez uma análise dos dados iniciais, porque aqui em São Paulo, o cadastro ambiental rural já foi preenchido por 97% dos proprietários rurais. Que não são poucos. São 330 mil aí. Então, já foram. É, isso mesmo. Faltam só 3%, o prazo até o final do ano. Nós somos o país recorde do Brasil. O Estado. Que é um país. Que é um país. O Estado recorde dentro do país. Está certo? E no que diz respeito ao preenchimento disso. Então, uma confiança. Com isso, nós temos gerado altas publicações. Então, como é que a CATE e a Secretaria atuam nesse sentido, deputado Davi? Primeiro, nós temos um programa de financiamento dentro do FEAP, que já referimos aqui, chamado Integra São Paulo. Apoia o agricultor para a recuperação de áreas degradadas. Segundo, nós temos resoluções que orientam como fazer a recomposição também de solo. Nós temos um programa, um caso exemplar, que é do programa do governo do Estado como um todo, o programa Nascentes, que nós temos no município de Olambra e no município de Botucatu e Pardim, uma ação exemplar integral no que diz respeito a recuperar isso. E nós temos feito parcerias. Eu mencionei o protocolo agroambiental do setor da cana. Um pouco antes de nós começarmos aqui, vou me permitir dividir com os telespectadores essa informação. Esse é um pacto. A Assembleia foi grande inspiradora quando votou um projeto para gradativamente ir acabando com a queimada da cana. Hoje, 97% do que se colheita de cana em São Paulo já é mecanizado. Os 3% são regiões de muita equilibridade só e vão acabar agora, nesse ano, está certo? Com a queima da palha. Com a queima da palha, nós vamos atingir 100% de colheita mecanizada. Só esse ato, esse protocolo, significou não emitir 92 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Além de outras iniciativas mais. Então, deputado, respondendo aqui em São Paulo, casamento. Agricultura com o meio ambiente, mostrando que se pode produzir de uma forma sustentável, garantindo aquilo que é, inclusive, o maior interesse para o agricultor, que é a qualidade do solo, da água, para que ele possa continuar a produzir. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo, falando sobre os 50 anos da Cátia, coordenadoria de assistência técnica integral e muitos outros assuntos da pasta. Secretário, preste atenção agora à pergunta da deputada Célia Leão, do PSDB. Vamos ouvir. Uma alegria participar aqui do Arena Livre, junto com figuras que são expoentes do nosso Estado e do nosso Brasil, como o nosso secretário Arnaldo Jardim. Aliás, secretário, deputado federal, deputado estadual, que foi grande liderança e alguém que hoje contribui sobremaneira para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Uma alegria poder estar com você, meu querido secretário, nosso querido amigo, e numa pasta tão importante. Claro que todas as pastas são importantes, se você fala de segurança pública, ou de saúde, ou de educação, meio ambiente, não tem a menor dúvida. Mas é claro que a agricultura é aquilo que não pode faltar na mesa de ninguém todos os 365 dias do ano, sejam homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, brancos, negros, ricos, pobres, seja quem for, tem que ter comida na mesa da família, da sociedade, do trabalhador, e seja quem for. E é o Arnaldo Jardim que cuida disso. Então, meu querido secretário, eu queria aqui, virtualmente, participando do programa com todos vocês, um abraço aos nossos deputados que estão participando também, perguntar aquilo que a sociedade nossa, o povo paulista, o brasileiro que está em São Paulo, quer saber. Nosso governo é sério, o governador Geraldo Alckmin faz um trabalho diferenciado, mas eu queria saber e você contar para nós aqui, como é que é a nossa agricultura aqui em São Paulo. Qual é a contribuição que o nosso governo e que a secretaria, a sua pasta, onde o senhor é secretário, tem feito no desenvolvimento do Estado de São Paulo, o que para nós é muito importante. Nós sabemos que mesmo em crise, neste momento em que o país passa grandes dificuldades, a agricultura tem feito o seu diferencial, inclusive no crescimento econômico do nosso país. Um abraço a você, meu secretário, aos deputados, e continue no programa, porque o programa é fantástico. Com Jorge Machado e com o nosso secretário. Querida Célia, né? Muito obrigado, Célia, por sua participação. É uma pergunta muito interessante, né? São Paulo é o maior produtor agropecuário do Brasil? Não é. Mas também não é um pequeno produtor agropecuário. São Paulo hoje disputa o segundo lugar com o Estado de Goiás, um ano, com o Estado do Paraná, outro ano. Então, São Paulo fica sempre entre os três primeiros colocados. Primeiro lugar, hoje, de produção, em termos de valor, né? Como é que você mede? Não é em toneladas? Sim. Porque a cana, por exemplo, grãos, nós estamos festejando, 238 milhões de toneladas. Mas sabe quanto é a safra de São Paulo de cana esse ano? 500. 630 milhões de toneladas. Só de cana. 630 milhões. Então, dá muito mais peso. Então, não é bem o peso, é o valor da produção. Então, São Paulo disputa o segundo, terceiro lugar em termos de produção de São Paulo. Mas tem uma característica extraordinária. São Paulo é o Estado que tem a maior produção do conhecimento. Os nossos institutos, né? Eu mencionei o Instituto Agronômico, faltou falar do Instituto de Zotecnia, do Instituto Biológico, do Instituto de Pesca, do Instituto de Economia Agrícola, do nosso Instituto Itaú, de Tecnologia de Alimentos. Mas São Paulo é mais do que isso. Nós temos todo o trabalho de defesa, que é a prevenção com relação a pragas, com relação a doenças, tá certo? E nós temos a nossa CATE, que é o objeto aqui. Mas mais do que isso, no Estado de São Paulo hoje, é que a gente se encontra a cadeia produtiva. Os prédios principais fabricantes de equipamentos agrícolas estão em São Paulo. Os locais de decisão dos negócios estão aqui em São Paulo. É agora na B3, que era a antiga Bovespa, Bolsa de Mercadoria e Futuro, que se negocia o mercado futuro, tá certo? Do café, do boi e tudo mais. Então, as decisões de negócios acontecem aqui. Então, São Paulo é o centro e comando da articulação dessa cadeia sofisticada. Por exemplo, você pega uma cidade que eu frequento muito, que é Pinhal. Pinhal teve uma extraordinária importância, com o café, que teve um dinamismo muito acentuado, agora é reconhecido como uma região de origem de café, a região de Pinhal. E tem duas empresas lá, vou mencioná-las, tá certo? A Pinhalense e a Paniline Alves são os principais fabricantes de equipamento para torrefação, seleção e agora colheitadeiras de café. Exportam para 148 países no mundo. Por que que lá se instalaram esses equipamentos, esses fabricantes? Por conta exatamente do dinamismo do setor Pinhal. Ou o Matão, que tem lá a sede da Marquesã, a sede da Baltã, tá certo? Então, são empresas como essa, ao lado de outras, que são extremamente significativas. Portanto, a agricultura trouxe todo esse complexo aí de formação. Então, deputada Célia, São Paulo é um grande produtor, segundo ou terceiro lugar de valor em termos do Brasil, é o grande local da cadeia produtiva da pesquisa, a produção de equipamentos, produção de adubos, produção de defensivo e o centro de decisão do setor do agronegócio. Então, a São Paulo industrial, muito significativa, São Paulo de serviços, o Estado de São Paulo é líder disso, mas São Paulo também é protagonista do setor agropecuário. E a CATE é o nosso órgão da extensão rural, da assistência técnica, que tem dado conta de manter essa performance muito significativa para o nosso Estado. Produção de conhecimento também, né? A Luiz de Queiroz que o diga, né? A USP, deputado Marco Vignoli, com a palavra. É, sem dúvida, o secretário Arnaldo Jardim dando uma aula aqui em São Paulo, Estado do Conhecimento. Isso nós vimos lá na semana da cetricultura, com grandes exemplos mundiais, né? De produção de conhecimento em todas as áreas e naquele momento focado na cetricultura. Eu queria que perguntar para o secretário Arnaldo Jardim, eu verifiquei que através da CATE, através da secretaria, tem se dado incentivo na compra de mudas, na compra de sementes, descontos. Como é que tem funcionado esse trabalho através da nossa secretaria? Muito obrigado pela pergunta. A oportunidade de falar do Departamento de Sementes e Mudas, que funciona dentro da CATE, 21 unidades de produção de mudas e sementes no Estado de São Paulo. Uma grande responsabilidade de uma fazenda chamada Taliba Leonel, que era no município de Manduri, a fazenda Taliba Leonel não estava sendo usada como poderia. Nós conseguimos inverter esse jogo lá na fazenda Taliba Leonel, hoje em pleno uso, dando, portanto, um saldo de qualidade. Um saldo tão importante, Jorge, que nós tomamos uma decisão. O governador nos autorizou e nós, nesse momento que tudo cresce, inflação, aí de novo, presente, melhorou um pouquinho agora, mas presente nos outros anos, nós anunciamos, aproveitamos a ocasião da AgriShow, para anunciar isso, uma diminuição de 15% do preço de todas as sementes e mudas praticadas no Estado de São Paulo. Então, isso foi uma contribuição importante. E um outro aspecto, deputado Vignoli, que nós conseguimos também fazer uma ampliação, nós temos uma instituição em São Paulo importante, entre várias, que é o Banco do Povo, que faz particularmente para o pequeno, um trabalho muito importante. O deputado Davi Zay foi secretário de gestão do Estado, sob seu comando, tinha lá, foi também secretário do trabalho, acompanhou muito de perto a implantação do Banco do Povo. E uma coisa que nós conseguimos dar um passo é que agora o Banco do Povo, que era concentrado na área urbana, também atenderá o produtor rural. Então, nós mudamos o perfil do Banco do Povo e ele financiará também, terá linhas de apoio ao produtor rural. Então, obrigado por essa pergunta, para anunciar essa diminuição do custo das sementes e mudas vendidas pela CATE ao nosso produtor. Quem tiver interessado é só acessar as nossas casas da agricultura e anunciar também essa ampliação do Banco do Povo para atender o nosso produtor rural. Deputado Pedro Cacá. Secretário Arnaldo Getim, é inegável a importância da produção de grãos nesse país, porque é um dos carros-chefes da economia, sobretudo no agronegócio. E sua importância, portanto, é inquestionável. Porém, eu creio que nós temos um tema muito importante, por exemplo, na produção de frutas. Normalmente, nós temos pequenos produtores, onde eles têm condições, na sua característica, portanto, não são grandes escalas, cuidar melhor desse alimento. Haja vista, por exemplo, o morango. Eu estive recentemente, inclusive, dia 23 de junho, 24, vamos ter a festa de morango em Jarinu, junto com a Tibaia. Aqueles produtores que podem produzir o morango saudável, o morango orgânico, e que faz bem para toda a população e sempre. Afinal de contas, questiona-se que talvez a quantidade de incidentes de câncer que nós estamos vivendo talvez possa ser, talvez, de uma agricultura, digamos assim, em larga escala, usando muito agrotóxico. E aquela agricultura orgânica? Quem está mais capacitado, se não um pequeno produtor? Portanto, eu gostaria que o secretário, com esse profundo conhecimento, expusesse esse tema aqui, atual e muito importante para a nossa sociedade. O deputado Pedro Cacá, nós vamos pedir para o Jorge, para ele dar mais uma hora no programa, porque você me cutucou num assunto muito importante. Concedido. E misturado. O deputado Pedro Cacá falou de três assuntos, todos eles correlatos, mas vamos só organizar. Primeiro, ele falou sobre a questão da produção de frutas, o significado para a população, para o produtor disso. Então, uma vertente. Segundo, falou da produção orgânica. E falou de uma outra questão, que é a utilização dos chamados agrotóxicos. Então, são assuntos muito importantes. Eu vou dar um toquezinho e vamos combinar de um dia a gente desenvolver mais isso. Primeira questão, você tem toda razão, a fruticultura é extraordinariamente importante e nós podemos avançar ainda mais em São Paulo, nesse setor. Você mencionou regiões produtoras espetaculares. A tibaia, com a produção de morango e adjacência. Gerinu também. Quando você chega em Gerinu, você começa a ter o pêssego. Por exemplo, nós temos um novo cultivar de pêssego, desenvolvido pelo nosso IAC, que nos permitiu uma condição extraordinária. Porque a produção de pêssego maior ainda é do estado do Rio Grande do Sul. E a produção lá acontece em novembro e dezembro. E a produção em Gerinu, quando nós começamos a colher pêssego em Gerinu? Em agosto. Por que isso acontece? Porque foi desenvolvida uma espécie pelo Instituto Agronômico. A Embrapa também tem cultivares nesse sentido, que permite a precocidade. Com isso você tem nem entre safra. Você sabe a diferença disso. Sim. Porque quando você está na safra, o preço desaba o produtor, tem abundância de produto e tem dificuldade. E o consumidor, aí tem uma coisa. Mas muitas vezes o consumidor pega em outro período. Então essa precocidade faz toda a diferença. Em São Paulo nós podemos avançar muito. Um dos fatos que nós comemoramos, no dia 19 de junho, quando foi agora o aniversário da Cátia, nós levamos lá os produtores de uva de Jundiaí. Olha o que acontecia. Um exemplo do Microbacias. Tinha 15 produtores de uva em Jundiaí que faziam o seu vinho. Não só vendiam a uva, bom, mas produziam vinho, ou suco de uva, agregando valor. E eles tinham um problema muito sério, Pedro, que era de engarrafar. Tinha que pegar, guardar aquele tanto. Não tinha jeito de guardar muito, então tinha que pegar, ir numa engarrafadora e voltar. Nós reunimos eles. Mais um exemplo do Microbacias, deputado Davi, deputado Vinhole. Está certo? E nós fizemos um acervo. Eles deram a ideia e nós financiamos, conseguimos apoiá-los para isso. Demos um recurso a fundo perdido, como é o programa Microbacias. A gente dá 75% do governo que participa. Está certo? 70% participa do projeto a fundo perdido. E o restante, o agricultor complementa. O que montou? Um engarrafador móvel. Olha que bacana. O equipamento num caminhão, chassi de caminhão, vai, para ali, está certo? Um cano, recolhe, está certo? Limpa a garrafa, esteriliza a garrafa, injeta, arrolha, lacra, rotula e deixa lá. Então, o caminhão fica lá, um, dois dias, e depois vai para outra propriedade. E aí vai fazendo um circuito e usando isso e tal. Então, tem um campo formidável da fruticultura. Você falou da região. A produção de morango se ampliou muito. Eu recebi, por exemplo, o Marinui, outro dia, de Etibai, Oswaldo Mazieiro, lá de Jarinu, amigos que são nossos ali, que tocam esse programa, foi lançado de revitalização da cultura do morango ali na região. Porque a nossa unidade, uma das unidades do Departamento de Sementes e Mudas, lá de Tietê, nós é que fazemos aquilo que é o primeiro movimento para o morango se criado. Nós ampliamos, triplicamos aquilo que nós estamos ofertando aos produtores de morango. Segundo capítulo que você mencionou, a produção orgânica. Eu, tudo que puder ser orgânico, acho que é bom. Está certo? E nós temos uma unidade em São Roque, que é uma unidade, está certo? Totalmente voltada à orientação de orgânico. Lá se dão cursos. Cursos que nós temos feito, temos dinamizado. Nos nossos sites tem isso também, porque é uma grande vertente. Agora, orgânico, não dá para suprir todo mundo. Não dá escala. Está certo? Por quê? Porque você precisa efetivamente da ação do químico. Quer seja como adubo, para ajudar no crescimento, quer seja como defensivo, para evitar as pragas. Então, tudo que puder ser feito de orgânico, é bom, mas será sempre insuficiente. Nós temos cuidado disso. Nós abrimos, além da feira que funciona no Parque da Água Branca, há anos, de orgânicos mantidos por nós, da Secretaria. Nós temos uma outra feira que está funcionando no pátio do metrô Jabaquara, aqui em São Paulo, todas as sextas-feiras, à tarde, feira de orgânico. E fizemos mais, porque qual era o grande problema de orgânico? A pessoa queria comprar orgânico e não sabia onde. E o produtor queria vender orgânico e não sabia onde encontrar o consumidor de orgânico. Você, por exemplo, sabe que no supermercado, você misturar orgânico com os outros, é uma dificuldade. Você tem que segregar. Então, nós abrimos um site em que produtor de orgânico se apresenta e o consumidor de orgânico procura. Também está no nosso site. Site para que aquele que quer produzir, aquele que quer comprar, possam se encontrar. E o terceiro aspecto, disse que eram três que você tinha mencionado, uma pergunta de muito conteúdo, é sobre a questão dos agrotóxicos. Só lembrando que estamos acabando o programa já. Só quatro minutos antes. Quatro minutos. Aplique bem. Aplique bem é um programa que o nosso Instituto Agronome desenvolveu. A Cátia ajuda a implementá-lo. Nós já treinamos 55 mil aplicadores de agrotóxicos. Desde aquele que tem o costal, daquele equipamento que vai nas costas, que vai ali pulverizando, tudo mais e tal, dando para o operador do maquinário. Quais são as orientações que se dão? É como regular o seu equipamento. Que muitas vezes a pessoa aplicava, não treinada, aplicava mais do que aquilo que seria necessário. Ou contra o vento, ou debaixo do sol. É regular o bico. É orientar melhor o horário. Algumas vezes a pessoa aplicava, ia chover daí dois minutos. Não adiantou nada, levou e carriou aquilo para lugares indesejados. Ou, num local que estava aplicando, vento forte, dispersou, ou até aplicou e o vento fez com que voltasse para ele. E as pessoas tinham um equipamento. E o equipamento, muitas vezes, é pesado. Uma máscara que a pessoa não aguentava no sol fazer e tal. Então, essa nossa equipe, que trata desse Aplique Bem, hoje é a equipe que, dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma posição muito ativa, e nós, com isso, revimos todos os equipamentos para ter uma coisa que fosse mais leve, que permitisse evitar que viesse ali o químico, mas que permitisse um nível de respiração para fazer. Uma luva, que não fosse uma luva dura, que ele não conseguia apertar o botão, aí ele descalçava a luva e enfiava. Então, uma luva que tivesse mais flexibilidade e eficiência. Hoje, nós constituímos essas comissões para fazer esse programa de sucesso. Sabe quantos estados, Pedro? Deputado Pedro Cacá. Desculpa a intimidade. Deputado Pedro Cacá. Sabe quantos nos procuraram para fazer essa parceria? 23 estados da federação. Três países da Ásia. Três países... Perdão. Da África. Da África. Três países da África e três da América Latina, que a nossa equipe hoje orienta equipes de aplicação correta de agrotóxico. E me permitam uma coisa só, porque aí eu não posso deixar de dizer, deputado Cacá, agrotóxico não causa câncer. Tudo em doses excessivas pode causar. Um remédio tomado excessivamente pode causar a morte e tudo mais e tal. Mas não pode ter, senão seria um desrespeito à ciência dizer assim, agrotóxico causam câncer. A agrotóxico tem uma finalidade importante na produção e disciplinada. O último vídeo que nós lançamos, e vou concluir, Jorge, foi com o Hospital do Câncer de Barretos. Um vídeo feito por nós, com eles. A Cátia participou decisivamente do nosso escritório de Barretos, que são sobre orientações corretas para evitar esse mau uso. Faltou só a saudação da mesa? Querem só o agradecimento? E depois eu vou dar um minuto para o senhor falar dos próximos 50 anos da Cátia. Por favor, deputado Davisaia. Parabenizar o secretário, a Cátia, por esse trabalho que faz. Quer dizer, deu para ver aqui rapidamente nesse programa a importância da agricultura, aquicultura, fruticultura, cana, laranja, borracha, todas as áreas, a Cátia está presente. Parabenizar o secretário pelo dinamismo e todas as pessoas comandadas lá pelo Brunelli fazem a Cátia essa área de excelência que é. Parabéns, secretário. Deputado Marcavioli. Parabenizar também, é um prazer fazer parte dessa bancada. Parabenizar a Cátia em seu nome, secretário, aos funcionários, ao Brunelli, ao pessoal lá da minha região, ao Pagani, toda a turma que fez a sua vida através da Cátia, melhorando a agricultura no estado de São Paulo. Cumprimentar a todos que fazem da agricultura o estado de São Paulo, o seu que é, no nome do querido secretário, ao Jardim. Deputado Pedro Cacá. Em nome do secretário, quero parabenizar a todos os que fizeram a Cátia, chegaram onde chegou, nesses 50 anos de serviço prestado. O estado de São Paulo está muito bem servido, com a presença de um homem que conhece, domina muito bem o setor da qual o senhor é o secretário. Meus parabéns, obrigado por estar aqui presente, aprendendo mais um pouco com toda essa bancada e principalmente com o senhor. Secretário, para finalizar, os próximos 50 anos da Cátia. Em um minuto. Primeiro, agradecer em nome da Cátia e da Secretaria da Agricultura, do governo de São Paulo, o apoio que a Assembleia Legislativa sempre deu à extensão e assistência técnica rural. Cumprimentar o querido Davi Zaya, muito obrigado, Davi, por tudo que você tem feito, nos apoiado incondicionalmente. Muito obrigado, deputado Marco Vinholi, por sua militância aí em defesa do setor agropecuário. Parabéns, deputado Pedro Cacá, muito sucesso aqui, continuar olhando nesse setor de abastecimento. Muito obrigado, Jorge, e toda a equipe da TV Assembleia. A Cátia vai manter a sua jovialidade, vai manter a paixão pelo que faz, vai manter esse corpo de funcionários, que são as pessoas que fazem toda a diferença. Ser funcionário da Cátia é vestir a camisa de uma causa, e vocês têm se dedicado muito. Então, em nome, aí me permito, do produtor rural de São Paulo, agradecer a equipe da Cátia, dizendo que valeu muito a pena nesses 50 anos, e nós temos certeza que a Cátia tem muito a fazer ainda, sempre ajudando o produtor rural, o agricultor familiar de São Paulo. Ponto final, neste Arena Livre, você também participa pelas redes sociais e também pelo endereço eletrônico arenalivre, arroba al.sp.gov.br. Secretário Arnaldo Jardim, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, as portas estão abertas neste parlamento. Muito obrigado. Obrigado à presença dos deputados, Muito obrigado por sua audiência e até o próximo Arena Livre. Eu espero você. Obrigado. 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 Tchau, tchau.